Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, namorar para casar ou para ficar? Se você não está namorando para casar, então você está namorando o futuro marido de alguém ou a futura esposa de alguém, não faça isso, não faça isso, melhor não namorar do que namorar em vão, por divertimento, fazer as pessoas sofrerem, não é isso, isso não é bom. Olha as desculpas que se dizem por aí para não poder casar, que não quer casar. Ah, não tenho idade para casar, isso é o primeiro desculpa, não tenho idade para casar. Se você não tem idade para casar, então por que você está namorando, não é? Criança não deve namorar, não deve namorar é, não é? Então, e outra desculpa é que, ah, não tenho condição financeira para casar. Muitos dizem isso também. Então, isso é uma desculpa porque, olha, até com um salário mínimo, um salário mínimo se pode casar, né? Porque eu conheço um casal, um casal católico, muito bom católico, esse casal tem três filhos, filhos, só o homem trabalha e ele ganha somente um salário mínimo e ainda tem que pagar o aluguel da casa deles, veja como é isso, não é? E Deus ajuda muito aquela família, não é? Eles nunca passam necessidade, sempre confiam na providência divina, isso é muito bonito, não é? Então, se você não tem emprego, então deixe de brincar, tenha mais maturidade, arranje um emprego, que até um salário, se você ama mesmo a sua namorada, então você pode arranjar um emprego e poder casar, não é? Um emprego sério, um emprego digno, não é? E casar, não é? Pode, não é? E outra desculpa é que, ah, não sei se essa pessoa é a pessoa ideal para mim, eu acho que essa é a pior desculpa, porque se você não quer casar com essa pessoa, porque essa pessoa, porque não ama essa pessoa, ou porque acha muitos defeitos nessa pessoa, não tem muitas coisas incomuns, então, por que ainda está namorando essa pessoa, se não ama essa pessoa, você está namorando essa pessoa porque, por ter prazeres carnais, bom, isso em primeiro lugar, isso daí não deveria ser, né? Porque o sexo é somente depois do casamento, então, você está usando essa pessoa, isso é muito mal, não é? Então, isso é uma perca de tempo também, né? Se você não ama essa pessoa, ou você acha que essa pessoa não é a ideal, você está perdendo o tempo e isso é um desgaste emocional muito grande, né? Então, outra desculpa que eu vejo é que, ah, eu quero me formar primeiro, eu quero ter um diploma superior primeiro, não é? Eu também ouço essa desculpa, né? Então, e o que é isso? Eles estão, o juiz no cartório está pedindo curso superior para casar? O padre está pedindo curso superior para casar? Claro que não, não é? Então, ninguém precisa curso superior para ser feliz, ninguém precisa curso superior para se casar, tá entendendo? Você pode se casar e o homem pode fazer ainda esse curso superior quando casado, né? Quando casar, pode, depois de casado, pode fazer o curso superior, não é? Se acha que aquilo vai fazê-lo ter um melhor emprego, né? Então, ele pode fazer o curso superior depois de casado, né? Então, eu acho que as pessoas dão muitas desculpas hoje em dia para não casar, né? Eles se casam muito tarde, depois dos 30 anos, né? Eu não acho isso legal, né? Acho muita imaturidade também, né? Assim, casar depois dos 30 anos, eu não sei, muito tempo. Às vezes demora, fica muitos anos a namorar, 10 anos. Eu não acho isso legal. Eu acho que deveria, o namoro deveria ser mais ou menos entre 6 meses a 2 anos, no máximo, o tempo de namoro, né? Muitos anos de namoro, não acho isso legal, né? Porque vinha as tentações, né? Vinha as tentações da carne e... E para que tanto tempo de esperar? Se é muito criança, não deveria... Por causa da idade, não deveria se casar? Sim. Claro, criança não deve se casar. Mas, por que que tá namorando? Criança não deve namorar, né? Então, é isso que eu gostaria de dizer. Então, obrigado por assistir o meu vídeo. Fique com Deus e Nossa Senhora. Até logo. Bye-bye.